Cá estamos então de novo com o Icon IC970H. Desta vez é o terceiro episódio e último, eu vou tentar fazer todo o resto da manutenção do equipamento neste último episódio, até porque eu já percebi que a maior parte dos meus subscritores não aprecia muito as manutenções assim em termos de episódios, mas prefere as manutenções todas seguidas num vídeo apenas, portanto eu vou tentar fazer esta manutenção toda neste vídeo e termina então aqui a série do Icon 970H. Vamos ver, ele ainda vai estar aqui em manutenção, nunca se sabe, até posso desistir, mas se vocês estão a ver este vídeo é porque realmente eu pelo menos tentei, pelo menos tentei. Enfim, lembram-se que no último vídeo que ele tem o problema do cristal, aquele cristal que está com problemas, não funciona, está aqui, e entretanto eu andei à procura deste cristal, ou de um cristal com esta frequência, não precisava de ser mesmo o cristal original da Icon, bastava que fosse com a mesma frequência e sem sucesso, não consegui. Então, eis senão quando, um amigo do Brasil, de seu nome André, me contacta para o meu e-mail e diz que consegue arranjar um cristal com a frequência que eu pretendo. Ele tem lá acesso a alguém, a uma empresa que faz os cristais por encomenda e ele ofereceu-se para fazer essa encomenda lá nessa empresa e enviar-me os cristais. Espetacular, digo-vos, uma excelente pessoa. Não é todos os dias que se encontram assim pessoas e este de facto, pronto, ficamos amigos e trocamos mensagens e tudo mais, e de facto é uma excelente pessoa. E lá está, e lá ele conseguiu-me enviar então os cristais. E vocês estão a ver aqui, quatro cristais, porque dois são da frequência que eu preciso para este equipamento, e outros dois são para o outro equipamento que eu tenho ali, um equipamento mais antigo que este, e que também tem uma frequência estranha, tem uma frequência estranha, mas isso é outra história. E então, cá estão, ele colocou-me aqui os cristais em Portugal, e adivinhem, completamente grátis. Ele vê os meus vídeos, gosta dos vídeos, e pura e simplesmente quis ajudar. Digam-me lá se isto não é, hoje em dia, raro. Hoje em dia é extremamente raro uma coisa deste género. Eu, claro, disse que pagava os cristais e o transporte e tudo mais, mas não, ele insistiu em enviar, e por isso eu deixo aqui o meu agradecimento público em relação ao André, que está no Brasil, e mando-lhe aqui um grande abraço, e espero que ele goste deste vídeo também, e o meu muito obrigado pelos cristais. Sem este cristal teria que alterar muita coisa no equipamento, muita coisa, mas teria mais trabalho. Mas assim, com o cristal, com a frequência, torna-se muito mais simples. André, muito obrigado. Então voltamos até, vamos voltarmos então à saga do Icon, do Icon 970. No fundo está ligado, estão a ver? Já o tenho até ligado. E lá está. Vamos substituir então o cristal, vamos retirar, aliás já está a retirar, vamos lá colocar o cristal novo, e vamos ver se funciona, depois se funcionar, vai funcionar com certeza, fazer a manutenção desta placa toda, e continuar por aí adiante. Então, agora vamos testar o cristal que vamos lá colocar, o cristal que o amigo André me enviou. Vamos ligar aqui este aparelho sofisticadíssimo, e aí o aparelho vai nos dizer se estamos ou não na frequência, né? Se este cristal que está ou não na frequência, esperem lá que eu não estou a conseguir acertar aqui, ok. E aí está. Fantástico, ali certinho, em 10.851, precisamente aquilo que o equipamento precisa. Montei o cristal, lá está ele, também ajustei ali um bocadinho a bobina, esta aqui que vocês acham, estão a ver, ajustei em termos de, ela estava torta, não é? Tirei-a e voltei a soldá-la, e já está, está melhor, está melhor. Mas, para atingirmos as frequências necessárias em USB e em LSB, não foi só colocar o cristal, não foi só colocar o cristal, teve mesmo que ser feita aqui uma alteraçãozinha, alteração simples, porque não estava a conseguir chegar à frequência em LSB, mas já vai conseguir, e então tive que substituir um condensador, neste caso, um condensador cerâmico de 33 pico-farads, que está ali, estava em paralelo com aquele trimmer, que é o ajuste, ele ajusta ali, aquele trimmer amarelo, estão a ver, é o ajuste de LSB, a outra bobina de lá, na ponta, esta é de USB, e esta é de CW, então, não era possível chegar à frequência em LSB, então, reduzi aquela, aqueles 33 pico-farads que estavam cá, pus um condensadorzinho de 10 pico-farads, e então, já foi possível ajustar até ao ponto necessário, e então, neste caso, estamos em USB, e em USB, temos que ter 10 848.50, ele estava um bocadinho fora, esperem lá, vou dar aqui um retoquezinho, só um retoquezinho, esperem lá, onde está, para ficar, colinhos, 10 848.50, isto em USB, em LSB, vamos mudar, temos que ter, em LSB, temos que ter 10 851.50, já está, portanto, já temos as frequências que precisávamos, remontei a main unit, já com a manutenção feita, muito embora, não quer dizer que não tenha que voltar aqui, para alguma questão que haja posteriormente, mas, para já, substituí já todos os condensadores eletrolíticos desta zona, porque aquece bastante, não é? Inclusive, é o que estava lá já substituído, há outros eletrolíticos aqui no resto da placa, mas, não me preocupei com esses, parecem-me bem, só me preocupei mais com aqueles, revi, todas as soldas, refiz algumas, parece-me tudo ok, mas agora, ela já está montada, agora vou, passar ao PA, porque é uma parte que, ainda me preocupa um pouco, porquê? porque, como vocês viram, penso que no, num dos outros vídeos, falta aqui um parafuso, logo aqui indica que, já foi mexido, e depois, é a potência baixa, está com 30 em VHF, e 20 e tal watts em UHF, Música, porque é assim, o que é isso ela boy coupou, que é a potência baixa, e 20 treva-espíane, é o que é isso elaar, eu temos que ver as outras boas, tames e tames e tames e tames e tames, tames e tames, e como viram a parte de trás do rádio foi retirada do PA e já dá para ver aqui bastante sujidade que depois vou limpar vou retirar também estas placas aqui deste lado deste lado também vou tirar esta aqui é aquela que tem óleo puseram óleo na placa vou limpá-la talvez puseram óleo pensando em proteger a placa porque tem aqui ferrugem vejam que tem aqui ferrugem neste local onde passa este coaxial e é um aterramento eu vou tirar também esta ferrugem e limpar basicamente limpar como verem falta aqui uma lateral esta lateral está aqui este pedaço de metal com muita ferrugem fica desta forma assim desta forma e como vocês veem tem bastante ferrugem eu vou tirar esta ferrugem claro e se calhar vou dar-lhe aqui uma pinturazinha sou capaz de dar aqui uma pintura neste sítio da placa fica a PLLA que é esta placa que está aqui que eu já tive aqui a ver que já houve manutenção trocaram um condensador idêntico ou que estava ali trocado também na main unit que eu também substituí e vou fazer aqui a mesma coisa vou substituir todos os que estão aqui à volta deste deste dissipador porque deve aquecer bastante e por isso é que este condensador foi à vida já havia uma proximidade aqui do transistor por isso que é um transistor não sei isto deve aquecer bastante portanto é natural que os condensadores quando estão nestes sítios assim percam as características mais rápido e pronto enfim falham esta placa tem bastantes blindagens como vocês podem ver por baixo também e além disso ainda tem mais estas duas tampas fica uma por cima e outra por baixo também blindagens e depois também aqui mais uns pontos que dá para fazer o aterramento para o chassis esta placa aqui é igual a esta que está deste lado basicamente esta é a PLLB certo? então agora ah e está aqui também eu tirei também o módulo de receção 50 MHz até 900 MHz então agora vou pôr esta parte do lado e vou passar ao PA e aqui temos o bloco de PA aliás do PA de VHF e de UHF cá está ele com quase todos os parafusos falta aqui um esta zona aqui de entrada da AC vê-se que teve aqui trabalhos eu vou retirar vou ver se está tudo ok esta parte da entrada da AC esta parte não é era um opcional penso eu que era um opcional quando se comprava a fonte vinha esta parte que depois era adaptada aqui adaptada quer dizer o sistema específico para isto depois ou seja entra a corrente AC e sai depois o cabo DC para aqui para o conector normal que nós conhecemos nos rádios DHF que é este que estava ali este conector está em muito mau estado muito mau estado parece que já foram já fizeram aqui cola ou cola é cola é é cola é sim senhor porque isto está aqui estão a ver onde? isto dá para ligar dá para ligar mas não está não está bem isto não está nada bem tenho que pôr aqui um conector novo de resto parece-me tudo ok é pôr um conector novo pinos novos e em princípio fica tudo fixe está outro conector parecido no rádio aliás estava que é este aqui tudo tem cá para mim isto não é deste equipamento isto foi aqui adaptado não vejo qual é que é a função dele mas depois eu ao montar tudo outra vez vou checar todos as conexões conforme o esquema depois logo vejo se isto é original eu não me parece outra coisa eu não sei se vos mostrei tá aqui é a tal placa tal placa se vocês esperarem está empenada sensação que dá é que levou estão a ver aqui o só que o o porta fusíveis está torto esta placa levou aqui uma pancada vou tirá-la vou endireitá-la falta também aqui uma porca no conector de chave de morse quero esta placa aqui falta a porca aqui esta tem aqui não leva porca nenhuma aqui leva uma porca de metal vamos ver se tem aqui algumas já retirei a tampa e sinceramente parece-me tudo muito original não vejo assim aqui mexidas ainda assim eu vou tirar as placas vou fazer uma revisão parece-me tudo tudo ok o PA já foi todo revisto está tudo ok já tirei as placas limpei-as fiz soldas troquei condensadores não me apercebi aqui de problema algum portanto depois de o montarmos outra vez no equipamento é que vamos ver se onde é que está o problema mas aqui do PA não vi problema algum e portanto é isso tudo parece tudo novinho soldas refeitas tudo impecável pronto depois vamos montá-lo e veremos como é que ele se comporta agora vou pô-lo agora aqui de parte depois já vos mostro outras coisas que eu fiz no equipamento agora estão-me a focar aqui na parte desta chapa que fica aqui que vem como kit quando se comprava a fonte de alimentação que não vinha no equipamento sequer penso que era uma opcional e portanto como já vos tinha mostrado penso eu ela está toda amulgada já a desmontei estão todas aqui as peças também tirei aqui este conector a placa destes conectores este aqui particularmente estava com soldas frias já a refiz depois vou limpar a placazinha está tudo ok aqui eu já retirei o choque já retirei o conector o conector parece-me bem mas nitidamente isto já foi tudo mexido esta placa já foi toda mexida eu penso mas acredito que este condensador fique do lado baixo e está colocado lá de cima vão ver este cabo estava soldado na parte superior quando eu vejo aqui um local para o soldar portanto também me parece que não estava correto no fundo basta olhar para o choque que a placazinha tem e eu pus já aqui umas marcas para depois refazer este choque porquê? porque os cabos estão queimados alguém já retirou eu presumo que até estejam bem aqui os enrolamentos as espiras não sei tenho que verificar e vou refazê-lo vou refazê-lo já marquei aqui com o marcador para não para não perder mas como vocês veem está muito queimado está muito mexido então vou refazê-lo portanto e aqui aquilo que eu já vos mostrei há muitas modificações neste equipamento que foram feitas não sei se esta parte é original por exemplo não faço ideia tenho que ver com mais atenção mas há ali coisas que não me parecem originais vamos aqui tirar esta parte e vou vos mostrar ali do outro lado a parte inferior está à espera também que eu monte aqui o PE à parte de trás e depois tem aqui estas maroscas estas coisas que a certa altura até pensei que poderia ser original algumas partes mas não são isto aqui é um cabo manhoso que aqui puseram portanto eu vou ter que rever isto tudo ver porque é que está porque é que está aqui esta resistência qual é a necessidade desta resistência que aliás está com entidamente com aquecimento este cabo vai lá para a parte de cima não sei o que é que isto está aqui a fazer fazer a parte refazer a parte da alimentação ou seja da distribuição da alimentação porque a fonte de alimentação está pronta mas a distribuição da fonte de alimentação de toda a energia para o equipamento e uma vez que houve aqui alterações eu quero pôr tudo original sem estas alterações sem estas tretas equipamento já ligado já montei o andar final os andares finais ali atrás a placa como veem está a funcionar tal como estava enquanto isso não alterou grande coisa curiosamente aqui a lampada incandescente voltou a funcionar mas ainda assim o mais inteligente e eu uma vez que vou fazer manutenção à parte frontal toda porque há aqui maroscas ainda para retirar há aqui uma data de coisas para retirar para pôr o original o mais inteligente é colocar leds não é? só que não sei se consigo este equilíbrio não é? este equilíbrio de tons entre o display e o S meter não é fácil ao colocar aqui leds manter essa quer dizer eu presumo que aqui é uma lampada incandescente é a primeira vez que eu trabalho num equipamento deste eu acredito que isto é uma lampada incandescente que ali está mas pronto deve ser e então já está tudo ali montado lá atrás a placazinha de entrada da AC com o choque de entrada também refeito não ficou com os fios da mesma cor amarelo e verde mas também não interessa ficou da mesma cor do 2 azuis tudo refeito os condensadores no sítio que deve ser a placa vem para o bradio vem para as mãos com a placa virada ao contrário assim é como é o correto só que é uma treta porque eu vocês não se aperceberam mas este vídeo tem duas partes quer dizer duas partes em termos de tempo cronológico tem duas partes uma parte em que foram feitas umas coisas há algum tempo atrás eu diria mais de um ano um ano e tal dois e agora esta parte que eu voltei a pegar no equipamento para fazer mais um vídeo desta série e entretanto o rádio teve parado uma data de tempo teve parado uma data de tempo e além do rádio também a fonte a fonte que eu já tinha reparado como vocês já viram tudo ok eu estou contente com a fonte já reparada isto tudo já está reparada aí há dois ou três anos não sei aí eu não sei não sei uns dois anos talvez então estou contente fui montá-la no equipamento funcionou uns 10 segundos ou coisa do género deu um estalo e entrou em curto logo na entrada da AC entrou logo em curto e e sabem que mais? não quero saber da fonte o rádio vai ficar sem fonte interna é pena de facto ficava mais completo mas vai ficar sem fonte interna não quero saber já gastei muito tempo com esta fonte vai ficar para sucata talvez não sei no futuro possa voltar mas estas fontes tenho cá para mim que isto é problemático não é a primeira que eu já eu nunca tive cá nenhuma destas mas não é a primeira que eu já ouvi falar que são são problemáticas portanto não pego nada se calhar em não estar utilizá-la até porque neste momento não há outra hipótese e portanto fica a funcionar com a alimentação externa com a parte frontal já rebatida já dá para termos uma noção da confusão que é esta parte frontal e já me apercebo aqui destas modificações por exemplo este fio castanho está cortado está cortado estou a ver ali está cortado e supostamente estaria ligado aqui neste só que não fazendo aqui uma ligação e vai ter ali porquê? não sei não estou a ver como vos disse eu não conheço este equipamento tenho que verificar o porquê disto estar desta forma ok como veem este equipamento tem este tipo de cabos estes cabos flat mais antigos e e mais ah aquele tal cabo que eu falei tem aqui umas mangas termo-retratas houve aqui uma soldaram aqui estes cabos a ideia que me dá é que isto foi ligado diretamente a ideia que me dá é que isto não era assim ali os cabos estão ligados no sítio certo na placa parece-me até porque o lilo preto diz o round estão a ver portanto está certo mas depois para mim isto não vinha diretamente assim como está aqui tenho que ver no esquema e ver o que é que se passa no processo de soldarem isto deixaram que ir aqui um bocado sold para variar vão ver ali normal né e é isso vou desmontá-lo desmontar esta parte aqui é a parte do oscilador de referência que pode ter cá dentro não faço ideia o T6XO não acredito não acredito sinceramente mas pode lá ter o T6XO era bom que tivesse ainda assim se não tiver há os T6XOs de origem chinesa que eu acho que consigo adaptar aqui como estão a ver isto é o resultado de alguém que devia ter juízo e aqui está o painel frontal todo desmontado pecinha por pecinha as placas o display o S-meter tudo vou verificar tudo mas já não vai ser neste vídeo eu no início disse que não ia fazer mais nenhum vídeo desta série mas vou fazer porque ainda há aqui muita coisa para fazer e fica por aqui agora este que agora está feito e até porque tenho aqui muita coisa para fazer que não só este equipamento e portanto espero que tenham gostado deste vídeo não se esqueçam de comentar não se esqueçam de pôr gosto por alguma crítica desde que seja construtiva podem criticar aquilo que vocês quiserem é preferível que seja uma crítica construtiva por isso um abraço fiquem bem e até uma próxima e até uma próxima Obrigado.